O que a senhora está achando da construção desse centro de saúde aqui no... Foi ótimo, porque aí ver aqui para o centro já ajuda todo mundo, a comunidade volta, né? Ficou muito bom, estou lendo ali, estou gostando de ver, está ótimo. Não tinha visto ainda não? Não, por isso que eu vim aqui na inauguração para ficar por dentro de tudo mesmo. Você acha que com um centro desse melhora a qualidade do atendimento médico na cidade? Com certeza, com certeza, ficar tudo num lugar só é mais fácil para a gente se locomover, né? Com certeza. Qual é o teu nome? Meu nome é Joílce. Joílce de quem? Da Silva Henrique. Você é Macaense? Sou Macaense. Nasceu em Macaense? Nasci, conheci Dona Alba. Conheceu? Conheci. Como é que era Dona Alba? Uma bênção, ajudava muito o povo pobre, sempre ajudou, só no lazareno onde eu nasci ela ajudou dezenas de pessoas, levando alimento, levando roupa, calçado, tudo que ela podia ajudar dentro da coisa dela, levava tudo, ajudava a gente em tudo. Quer dizer, foi uma homenagem bem... Bem, eu fiquei feliz quando eu vi, eu só vi mais por causa disso. Eu li do Dona Alba, eu vi. Foi muito bom. Ela mereceu. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, se o senhor quiser. Ok. Se ficou bom. Obrigado.